vamos falar um pouco sobre o jogo de ontem porque é doido, esse calendário do Brasil é tão doido que daqui a pouco já está no próximo jogo a gente comentou um pouco do jogo passado então vamos trazer uma visão aqui do Jorge Igor, que eu achei interessante a gente trazer porque é o seguinte o Palmeiras tem feito alguns jogos que não tem ido muito bem tem feito alguns jogos que vai bem tem feito alguns jogos mais ou menos o Palmeiras está oscilando muito, isso eu concordo mas ontem, será que ontem o Palmeiras de fato jogou mal? porque quando eu vi muito torcedor criticando, e quando eu abro o Whatsapp, por exemplo eu vi um amigo rival e falo assim olha aí, o Palmeiras ganhou de novo não jogou nada e ganhou é o pacto, mas jogou mal mesmo vamos ver o que o Jorge Igor tem pra falar e depois eu faço meus comentários beleza? já deixa a sua inscrição no canal seu comentário, seu like é muito importante bora ah, se você pegar o jogo ontem cara, mas não vai fazer um ponto porque assim, o jogo ontem o Palmeiras finaliza 27 vezes justiça do futebol, eu sei que é um conceito muito relativo mas o Palmeiras ontem, durante todo o tempo principalmente no segundo tempo principalmente depois da entrada do Rony no lugar do Veiga empurrando um pouquinho mais a linha do Botafogo pra trás, com mais gente na área mais gente presente o Palmeiras criou situações pra vencer o jogo eu acho que o 1x1 ele puniria demais o Palmeiras por aquilo que ele fez no jogo não foi uma atuação ruim do Palmeiras o Botafogo se defendeu muito bem se defendeu com linha de 5 às vezes eram os dois volantes colados nessa linha de 5 então você tinha 7, 8 caras marcando era difícil achar o espaço e o Lomba teve um lance infeliz aos 45 do segundo tempo então eu acho que o placar ele ficou justinho ele ficou curto diante daquilo que o Palmeiras fez no jogo e quem tirou o gol do Rony foi o Estevam o movimento de atrapalhou e é um movimento curioso porque tipo de fato ele faz um movimento de bloqueio eu fui olhar na câmera lenta eu falei cara foi no reflexo foi sem querer cara eu fui olhar na câmera lenta câmera lenta de trás ele faz o movimento de bloquear é aquela coisa os pensamentos intrusivos às vezes eles te derrotam você não pode deixar os pensamentos intrusivos você tem vários aqui no programa por exemplo você acabou de falar da festa John John isso foi um pensamento intrusivo que te ganhou você tem que lutar contra eles eu não consigo o Estevam foi igual a você não deixou não vou mentir aqui não deixou os pensamentos intrusivos eu não vou mentir aqui pra audiência eu não consigo esse tema te é uma coisa que te desconcentra cara eu acho assim só pra tem uma e não é sacanagem nem nada eu só queria pegar esse ponto do Jorge Igor sobre o Palmeiras ter jogado bem ou não os caras já já dispersam né mas enfim inclusive vou deixar o vídeo na descrição de todo o debate os caras são bem legais de placa mas eu queria levantar essa questão você pega o sofá score aqui do jogo de ontem o Palmeiras 2x1 a ação ofensiva aqui do Palmeiras esse gráfico aqui o que está em verde é os momentos que o Palmeiras estava atacando os momentos mais quanto mais alto mais efetivo vai ser o gol aqui e aí tem os momentos do Botafogo também e aí cara a gente vai cair um pouco tem as notas aqui Estevão ficou com 9 Lázaro 7.9 Rony 7.8 do lado os caras Patrick Brake fez o gol ficou com 9.1 Michael 8.3 e Douglas Douglas Bajo 7.2 foi um jogo de campeonato paulista ontem e aqui a gente tem a passada de bola do Palmeiras foi absurdamente mais alto o Palmeiras às vezes nem tem tanta passada de bola assim nem é normal o Palmeiras ter tanta passada de bola e aí finalizações do Palmeiras 27 27 contra 12 do Botafogo deixou eles finalizarem bastante também 11 finalizações no gol 11 finalizações no gol é bastante coisa contra 6 aí tem 8 para fora contra 6 chutes bloqueados 8 a 0 escanteios 9 a 3 bastante escanteio também bastante perdimento em 7 contra 1 meu Deus falta os caras tiveram mais faltas 12 a 9 mais cartão maré para esse 4 a 2 falta aqui tiros direto 10 a 9 para o Palmeiras laterais 34 a 13 tiros de meta 14 a 8 para os caras e aqui grandes chances de gol 4 para o Palmeiras 1 para o Botafogo que foi aquilo que eles fizeram grandes chances perdidas 2 para o Palmeiras e 1 para o Botafogo chute na trave 1 do Palmeiras contra-ataque 2 a 1 chute de contra-ataque inclusive acho que não sei se pode considerar o gol o segundo gol como contra-ataque mas o Palmeiras estava lá atrás finalização de dentro da área olha o tanto de finalização de dentro da área 18 a 9 finalização de fora da área 9 a 3 defesa do goleiro 5 a 7 o Lomba que estava indo muito bem no jogo acabou ao meu ver foi falha e eu chamo até de frango mas enfim o Lomba foi muito bem ele passa muita segurança mas acontece nas melhores famílias e olha 566 passos para o Palmeiras 449 e tal todos os dados aqui aos dribles ao Estevam aqui o mapa de chutes dele aqui e tudo mais aliás teve uma bola do Estevam que ele ele pega dentro da área ele vira de primeira que mano ia ser um golaço ia no ângulo nossa ia ser um golaço mas enfim qual que é a cerne da questão o que eu queria trazer aqui para vocês cara que a gente às vezes está caindo muito no erro o Palmeiras está jogando mal o time do Palmeiras não está jogando bem cara eu não concordo eu sei que tem jogos que sim por exemplo o primeiro tempo contra o Del Valle foi horrível o primeiro tempo contra o Del Valle foi horrível o jogo todo contra o São Paulo foi horrível mas por exemplo contra o Inter que a gente perde o jogo curiosamente antes de sair o gol do Inter o Palmeiras estava bem e aí no segundo tempo o Palmeiras também jogou bem só que não conseguiu o que eu acho e aí eu concordo o Palmeiras faz muito perde muito gol o Palmeiras perde muito gol o Palmeiras realmente às vezes peca muito na eficiência você viu o tanto de chute que teve a gol fizeram dois poderia ter feito mais e poderia não ter passado tanto aperto um fato é o gol ao meu ver ainda foi mal no lado do Rony então talvez o Palmeiras realmente nem tivesse passado aperto talvez teria feito três a zero dois a zero seriam dois ou três gols de diferença para o jogo da volta daria mais tranquilidade um gol é bem perigoso então o Palmeiras precisa prestar muita atenção no jogo da volta mas eu acho que ontem o Palmeiras fez um bom jogo primeiro tempo o Palmeiras você viu até aqui deixa eu colocar de novo nas chances o Palmeiras no primeiro tempo ele teve algumas chances no começo e tal depois foi 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 e não entrar o Botafogo ele estava muito apertado a linha às vezes você olhava tinha dez jogadores dentro da área era um negócio absurdo e depois aqui a gente tem as ações ofensivas do Palmeiras que são muitas no segundo tempo então é difícil olhar para esse tanto de ações ofensivas e falar não, o Palmeiras não joga bem isso aqui tem inclusive o Fragoso ele pegou até uma fala do Mike sobre a estratégia do Abel para furar a retranca do Botafogo porque o que acontece o Palmeiras quando ele vai jogar contra um time os times menores ele vai ter que encarar essa retranca e tem que estar atento tem que estar atento vamos ver vocês chegaram a colocar em alguns momentos seis jogadores na última linha do Botafogo tinha você de um lado tinha o Caio Aberto do outro Lázaro Rony Hendrik enfim eram seis nomes que geralmente se enfiavam ali dentro inclusive o menino era uma estratégia para ganhar numericamente ali daquela linha compacta fala um pouquinho desse momento porque não é muito normal a gente ver seis jogadores dos dez de linha ali enfiados na última linha do adversário verdade vocês conseguiram chegar bem o time deles estavam com uma linha de cinco mais dois volantes então estava muito difícil de entrar pelo meio então o professor falou que as jogadas seriam pela beirada e tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo quando fosse cruzar tinha que chegar pelo menos uns quatro cinco tinha que estar dentro da área para pelo menos ter a quantidade certa dentro da área para acontecer o que aconteceu com o gol do Rony então essa era a jogada porque entrar pelo meio estava muito difícil o time dos caras é muito bem treinado vocês chegaram a colocar algum então Palmeiras teve essa linha de seis ali né cara se olhar na escalação ali você teve o Caio Paulista ali avançando bem com o Lázaro você tinha o Veiga tinha o Henrique tinha o Estevam depois tinha o Rony então assim o Palmeiras realmente atacou com bastante gente o próprio Mike o Mike que dá o passo do primeiro gol então assim o Palmeiras funcionou ao meu ver funcionou só que precisa parar de perder gol e isso aí isso não tem como não tem como defender eu estou defendendo a atuação acho que o Palmeiras fez um bom jogo mas precisa reverter as chances em gol porque senão a gente poderia ter saído até com o empate ali seria bem ruim né beleza mas deixa seu comentário se você acha que o Palmeiras está jogando mal também jogou mal ontem comenta aí o que você acha deixa sua inscrição no canal muito importante tamo junto tchau 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 tchau